Música 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 Olha os rex chegando galera Olha os rex Os rex chegam mas também Pra fazer merda Tem rex ai que é da Ipa também Tem rex thankfully Música Uh É, os Hex também estão passando discórdia com nós. Tem um bicho aqui do meu lado, que grande. Um Hex. Mas vai ficar rouco, velho. Ah, os caras agora vão atrás. Ah, não vão não. Cuidado, cuidado também. Olha, a gente é rápido, né? Tá chegando o Allah aí, né? Eu escutei Allah ou foi a impressão minha? Me manda o grupo aí, Bartzim. Eu não tô ouvindo nada, cara. Nem eu. Me manda o grupo, Bartzim. O que tu acha? Aperta F1. Aí foi. Vé, tô indo pro Leandro. Sozinho. Ai, que susto que eu tomei, velho, esses Giga. Vai gritando pra deixar o Leandro surdo. Caralho, tomei um susto. E vamos lá, vamos lá ver a treta. Tem treta não. O Giga já saiu fora do Hex. O Zed está seguindo, pô. O Spin voltou. O Spin deslogou e voltou. Aí... Vamos pegar o Spin, vou pegar o Spin. Vai ter que ser o que vai matar pra eu botar lá na sprint. Ganhar 300 pontos. É, ele deslogou, mas eu logou com o amiguinho, né? Oitinho, oitinho, oitinho. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar? Não dá não, velho. Se for adulto, não dá não. É adulto, hein? Posso dar uma mandidinha? Só uma, só uma, só uma. Se for adulto, não dá não. Tá furto... Tá furto aí. Não tem safe na água. Se for dois, não tem. Se for dois, espina não tem safe. Se for dois, espina não tem safe. É. Tem dois espinas ali, ó. Ó, tem os. Chegando nos dois rex, velho. Ah, tu tá peidando? Não vai peidar não, filhote, vai peidar não, vai peidar não. Ah, pera aqui. Ah, vai ser. Mas tem dois spin, não é não, dois spin, não é não. Se tiver casado não é não? Não, é não. Ah, vai comer, caralho. Se tiver casado não é sim. O Rex vai atacar mesmo, velho. Botei ferro no Rex agora, olha. Vamos até deitar aqui, rapazes. Ih, rapazes. Agora o Rex se ferrou, viu? Ah, não. Olha, o Dillon na montanha, pessoal. Dillon, aqui ó, Dillon nessa direção aqui ó. Pode ir reto, Doriaco, pode ir reto, carioca, pode ir reto. Não, para a tua esquerda, caralho. Para a cara, não é? Isso, pera aí. Cuidado que tinha três gigas para essa direção aí, fique esperto. Não, a gente tá ligado com o Dillon. Tem que ligado com o Dillon. Não, a gente tá ligado com o Dillon. Olha o Dillon aqui no outro lado do mar. Tá passando lá do mar do lago. O Dillon tá encurralado com o Dillon lá, ó. No final do lago, lá no canto do lago. Ele vai voltar, ele tá encurralado. Eu acho que ele ia pegar nós, esse Dillon aí. Não, é não, é um Dillon só, velho. Ele voltou, porque tava o Giga lá. Saca, os carros estão até rouxos, velho. Eles estão... Pega o Dillon? Ah, não pega Dillon não, rapaziada. Pega sim. O que? Pernardo não pega Dillon? Pode que pega. Mas tá tranquilo. Não, em cima não pega Dillon. É atravessível. O outro casal de Rex, o outro casal de Rex. Ele tá tretando. E aí, rapaz, o Rex não quebrou a perna do Spin? Não quebrou, não quebrou? Não quebrou nada. Quebrou de um só. Quebrou, quebrou. Um só. Um só. Quebrou o DG, quebrou o DG, pegou o cara e arra. Não, quebrou não. Um quebrou não, vai morrer. Vai morrer, ó, quebrou não. Já era, vai matar o Rex, já era. Matou o Rex. É ruim, né, velho? Os caras não precisam quebrar a perna. Aí, foi, foi. Agora quebrou, quebrou. Quebrou a perna sua. Alô, foca um, foca um PNG, caralho. Eu vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar. É ruim, velho. Vai lá, vai lá. Aí vocês matam para o Rex. Posso entrar? Posso escutar ou não? Eu posso, né, porque... Porque... Tá aqui, sim. Aí, se pular aqui, vai morrer, cara. Correu na água, velho. Correu dentro da água, velho. Olha que sacanagem, mano. Ei, vamos para nós, o Rex já está ferrado. Vamos atacar o Rex. Mate o Rex. São dois, são dois. Aqui, tem um Uta lá, só ataca o Lagen. Tá dando um cara, velho. Tá dando um cara. Cadê o Rex? Cadê o Rex? Cadê o Rex? Acabei de atacar o Rex, velho. Olha os outros dois Rex. Olha os outros dois Rex. Não é safe. Morreu, morreu. Correu. Bugou também. O Rex vai morrer. Olha o outro Rex voltando. Não é nada, sacanagem. Não é nada. Não é nada. Vai estar abaixo. Vai estar abaixo. Vai estar abaixo. Olha os dois Rex. Olha aqui, ó. Dois caras morreram dentro da água. Ah, não bugou nada. Matou o Espino? Vamos atacar o Rex. Vamos atacar o Rex. Eles estão bem ferrados, velho. Ataca o Rex. Agora ele está bem ferrado. Ataca ele agora. Mata ele. Ataca ele. Vai bugar a carcaça. Vai bugar a carcaça, velho. Não consigo comer, velho. Bugou, bugou, bugou. Já era. Bugou e os Rex vão atrás. Okay. Vai ter isso. É o outro louco para ver essa treta. Ele não conseguiu chegar perto. Já era, velho. Já era. Atacou. Vi se piado. Vamos matar ele. Abre o Rex. Vamos no outro Rex. Vamos no outro Rex. Mata ele antes do outro Rex chegar. vamos lá no outro rec, vamos no outro rec não come a carcaça não come a carcaça vamos no outro rec, se eu morder ele não pode deslogar ele não vai poder deslogar se nós morder não come não Luquinhas falou rapaziadinha não come da carcaça calma ele, eu não quero ver a carcaça não ele não comeu, ele não finalizou a animação ele não finalizou ele morre, morre, morre calma, 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 ninguém quer ver a carcaça se começou a animação já tem que ficar na carcaça porque o replay mostra a animação dele ninguém viu nada pessoal deslogou sangrando deslogou sangrando, eu mordi várias vezes deslogou sangrando isso ai dá trite não pode, pode denunciar vai me cortar a gente não quer essa carcaça a gente quer matar entendeu esse rec, esse ai não ta ferrado não ah mano esses rec, ta de boa ta de boa esse dai, afasta a carcaça dele pode denunciar ele pode denunciar ele ele leva strike e ainda perde o time pô, tem uns galho ali a gente não pega tem uns galho ali, vamos pegar pode que ele pega a galho pega, faz sim galho é mais forte é mais forte e se ele boia muito mas tipo se a gente corre mais pô a gente corre mais que ele usa o Z usa o Z pra controlar por isso que eu gosto de jogar lá no meu server lá no Arcadia eu não perco esse tempo todo não cadê essa porra cadê o galho opa aqui, aqui ó tem que dar uma baita de uma volta pra poder chegar onde os caras matei um, matei um, matei um parou, matei um tô indo aí tô indo aí com medo tô morrendo de fundo vai da árvore agora os caras vai ter que ficar responsável aquele rex aquele espinho, entendeu? acabou o espinho não bugou na água lá vô, vamo pegar o outro vocês gritaram, algum de vocês gritou aí não? cadê o outro? vamos lá que eu não posso ir não eu sou muito pequeno pra ir lá ele vai querer ir em tudo você tá ligado, né? foge, só corre aí ó, falei ou não falei? aí vai ver ele vai querer ir depois é lá tô quase, tô quase, tô quase, tô quase tô quase, tô quase, tô quase tô quase, tô quase, tô quase tô quase, tô quase tô quase, tô quase ah, é só dar uma mordida, valeu filhote tamo junto ai, oi Leandro oi, oi ai, no máximo que eu posso esse cara tá suando hein cuidado hein ó Leandro, ele tá focando em ele tá focando em, não, não mata com uma pacaada não mas vai, vai, mas tá focando em mim o miserável é, porque ele sabe que ele te mata é, porque ele sabe que ele te mata obrigado aí rapaziada hein, tu são legalzão ele temer uma mordida aí 2 de 3 rapaziada Ai, esse! Esse galizando vocês, hein? Galizando o Leandro. Tá atrás de mim mais não. Corre, mano. Desgraçado, tá atrás de mim mesmo, véi. Matem ele, matem o galizando. Acabou a sangra-medicina-medicina-medicina. Meu Deus do céu, é que tu é deus, véi. Olha, Leandro, você tá... Ah, sub. Fetou sub, porra, 67%. Ele pega ali. Mata não, meu amigo. O Galimimo mata ele. O Galimimo mata ele, véi. Mata sim. Não dá nem pra eu fugir dele. Pega uma carcaça lá embaixo pra comer. A estamina dele vai acabar, galera. Por que que cheiroi que eu errei essa? Não errou, porra. Usa o Z, véi. Usa o Z, aí vocês ficam jogando devagarinho. Galizando vocês, hein, caralho. Mano, olha só. O Mario morreu. Tem que morrer. Deixa eu comer, deixa eu comer, deixa eu comer. Deixa eu comer, deixa eu comer. Eu também tô com fome. Vou morrer. Ganhou quantos pontos por isso? Caraca, pô. Alguns momentos depois... É, aqui no outro lado... Tem um... Pera, então aqueles Zecos abandonaram o bagulho. Ah, aqui no outro lado. Então aqueles Zecos abandonaram a carcaçinha ali. Podem deslogar, véi. Eles podem deslogar com a carcaça. Eles não podem deslogar e voltar. Tem que passar 24 horas, coisa assim. Ou é 8 horas. É um negocinho, tem uma regra doida aí. E no Dilo. Cadê o Dilo? Cadê o Dilo? Tá seguindo alguma coisa, Carioca? Dilo, Dilo. Vamos. Rapaziada, eu tô pedindo, qual é a direção da pedra? Se você não tomou certo? Pera, 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 pera. Corre, Carioca. Eu tô apanhando pro Dilo, véi. Malco, Malco, eu ouvi um negocinho por aqui, Malco. Pera, pera. Acertei, eu acho. Acertei. 2 gotas. Mataram o Dilo? Acertei uma. Cuidado, vou pra cá. Meu Deus, tu me deixou com 3 gotas, Raip. Tô cuidando aí, rapaz. Acertei. Tá vivo o Dilo ainda? Certo, cara. Caralho. Dilo, é? Mata aí. Vamo lá, pra cá a caça do Dilo, vamo lá, Malco. Tá gritando ali. Vamo pra cá a caça do Dilo, vamo pra cá a caça do Dilo. Desculpa, desculpa. Mas foi por uma boa causa. 3 gotas não foi o carro não, foi o Dilo que te mordeu. Cada mordida do Dilo é uma gota. Exato, velho. Tá com quanto de bleed? Não, não, o carro não dá 3 gotas não em outro carro, não dá só uma. Não, dá 3. Não, dá 3 gotinhas na tela ou tá 3 de bleed? Não, o Raid me mordeu. Não, mas tu tem 3 gotinhas na tela ou tu tem 3 de bleed? Eu tava com 3 de bleed. Ah não, pô, não. O Dilo dá 3 gotas, dá 15 de sangramento. Ah, dá... 15 não, dá 20, 25. Mas dá 3 em carne, né? Tem outro bicho que dá mais. É, eu acho que é. No dia seguinte... Oi, ó. Tem maia. Muito maia. Tá bem. Viu eles? Não, mas tu aqui. Não, mas tu aqui. Vou lá, oh my. Tão aí on. êtes Eu mandei o preto, 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 escuro, escuro, escuro. Ataca, só esse escuro aí pessoal, só esse escuro, cuidado Giggs, sai Giggs. Ah, nem dou dano, eles tão pequenininhos. Eu tô aqui no pântano, mano, onde cês tão? De nada, Maia. Que que cês tão atacando aí? Gostaria muito de uma resposta. Não se mordei pessoal, Maia, Maia. Matei, 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 matei o Maia. Muita luta. Matei o Maia aqui, matei o Maia, matei o Maia. Vem pra cá, vem pra cá. Ô mano, galera, aqui tão muito bons, bons amigos. Por quê? Ô, amarelinho quase me matou. Ah, nós tamo, nós tamo atacando o Maia, vei. Não é pra você, você é novo, é jovem dele. Eu tô. Se tu é jovem, tu não se mete numa caçada de adulto, né? Não, Maia, eu não tava no meio. Eu tava longe aí, de repente, o Maia amarelinho. Ué, mas daí, então, tu não pode culpar o maluco por culpa tua de não ter prestado atenção no Maia. Ah, cara. Eu chamei, eu falei pra ele, mas também ele tava com medo. Deixa eu te falar, o negócio é o seguinte, cês tem que ficar bem longe, porque o Maia é muito rápido. Então, se tu não conseguir fugir dele, vai focar no menor pra matar um e se livrar da gente, entendeu? O Maia fez certinho, procurou o mais fraco pra matar. Não, é que eu tava com estamina. Deixa eu te dar uma dica aí. Quando tu tá jogando de carro, quando a tua estamina baixar dos dedos do meio, tu começa a andar. Nunca abaixa dali. Porque é muito perigoso. Se tiver outro carro pra gente matar, tu não é conseguir fugir. T mooi. Twaldapンダム. kommt. Tch disponibilitativa. Tch. Tch. Tch.